Acidente grave na madrugada deste domingo aqui na avenida José Rulino no município de Brasileia Esse táxi aqui ó, de placa KRE 3160 A gente pode observar aqui ó, olha só como é que ficou o veículo Completamente destruído Pode observar aqui nas imagens que você tá vendo aí Completamente destruído O motorista deu entrada no pronto-socorro do hospital de clínica Raimundo Chá Aqui no município de Brasileia Juntamente com uma carona Duas pessoas deram entrada no hospital de Brasileia Em estado grave né O taxista, o Cristiano Foi levado para Rio Branco Já que o seu estado de saúde era grave Mas você pode ver que a proporção dessa batida foi muito forte O veículo Santana ficou completamente destruído Você pode observar nas imagens aí realmente Uma batida muito forte na madrugada deste domingo Aqui na avenida José Rulino Esse é o quarto acidente este ano neste local Realmente uma situação complicada né Que acontece aqui na nossa região Principalmente no município de Brasileia O Santana ficou completamente destruído né O Cristiano, o taxista O rapaz que estava no carro Foi levado para Rio Branco Em estado grave De acordo com o boletim de ocorrência da polícia militar Ele estava sob efeito de bebida alcoólica Mas a gente pode observar aqui realmente a batida muito forte Foi exatamente neste caminhão aqui ó A batida foi neste caminhão aqui Olha só como é que ficou aqui O caminhão A batida muito forte Amassou aqui o ferro né O para-choque do caminhão Uma batida muito forte Na madrugada deste domingo Aqui no município de Brasileia né A vítima como eu já falei Foi em estado grave para Rio Branco né Foi primeiro atendido aqui no local Depois levado para o hospital de clínica Raimundo Chá E encaminhado para Rio Branco em estado grave Do município de Brasileia Almeandrade Para o Gazeta Alerta Obrigado 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 Obrigado